É nada, muita lenha pra queimar aqui nesse palco, né? Ai, bom dia, né? Nesses palcos dessa cidade, maravilhosos! E aí, Célia? Nossa, Elisa, eu te falava. Pronta pra viagem? Aperta o cinto, que a noite será longa. Nós estamos há 10 meses com o programa e hoje a gente tem uma convidada que eu... A gente está gravando aqui direto do Hotel Manhattan, Matisse Manhattan. Muito chique. E muito... Eles são muito... Na figura do Gilberto Lopes, eles são muito acolhedores. E com essa equipe maravilhosa de filmagem, do Sussuarana, Humberto, Renato, Sussuarana Filmes, muito bacana, obrigada. E as meninas lá, a Selma e Sernin ali com a gente. Mas não é sobre isso, né? Não. Não, não é sobre isso. E a Bia, nas filmagens aqui, Célia, com essa convidada tão ilustre, fica tão evidente a importância de ter criado esse espaço como um registro do nosso ofício, independente de qualquer coisa, da pessoa poder falar da peça que ela está fazendo no momento. e, para nós, é um fragmento do que significa essa pessoa no nosso mundo, né? Acho que só por isso já valeu a pena ter inventado esse espaço. É, é isso mesmo. Eu sempre agradeço a Selma, a Selma Morente, de nos permitir, né? Que tal? De condições de apresentar esse programa. Porque, assim, quando a gente vê os convidados, né? Os convidados que estão aqui, e é de hoje especialmente, assim, que nós tivemos o privilégio de produzir lá, né? Também que isso já foi uma coisa assim, e a gente saber... Eu vi o trabalho belíssimo que eles estão fazendo lá no Sesc em Santana, e eu vou apresentar a nossa convidada de hoje com o maior prazer. Convidamos. E temos aqui nossos estúdios, Valdeires de Barros. Muito obrigado. Valdeires de Barros. O Valdeires de Barros aqui com a gente. Você é... Vale tudo, vale chorar, mas é assim... Pois é, então. Começa assim por causa da claridade, depois já emenda com a emoção, daqui a pouco vai dar um rio de lágrimas. Vai dar um rio. Porque a gente precisa falar, Valdeires, da sua importância. É... Não só para o teatro brasileiro, da sua importância para nós, que somos artistas, e que somos seus amigos. Do quanto você engrandece, o nosso ofício. De como você, na minha trajetória, tem um significado tão importante. Assim, pela sua dedicação, pela sua honradez com o ofício, pela construção da sua trajetória, pelo seu humor, duvidoso. Duvidoso. Igual o seu. Igual o meu. É, aliás, são muito parecidos. Eu me identifico muito. Identifico muito. Mas é impressionante, Valdeires, como você é um símbolo de... de fortaleza do teatro. Eu sou amigo... Tenho 83 anos, né? Então, agora, parece que as coisas são mais livres, mais abertas. Não que eu não tenha falado antes o que eu queria, só agora que eu criei coragem. Acho isso uma bobagem. Mas as pessoas veem para mim de uma maneira que eu não me coloquei nesse lugar. E, às vezes, eu estranho, sabe? Quando eu venho com muitos... Tudo isso que você falou, eu falo, e eu? Sabe por que eu não me identifico com uma posição, assim, de sucesso, de respeito, ou de, sabe? Enfim, de todas as pessoas. É só por ser, Valdeires. É só por ser. Uma coisa que você disse, que aí sim eu me orgulho, sabe? De ter a dignidade no meu ofício. Eu acho que qualquer profissão que lide com o público, mas teatro, particularmente teatro, você tem que ter um cuidado, sabe? O chão que você está pisando, o palco, não é para você se jogar lá de qualquer maneira. E a relação palco-plateia é uma coisa divina, sabe? Você está fazendo um... Não precisa ser os clássicos, os grandes textos, mas você valorizar aquilo que você está falando para um público, sabe? Então, tem, acho que, um compromisso nisso. E realmente, assim, procurar um respeito, uma dignidade. isso eu acho que eu construí, vamos dizer assim, sabe? E aí eu me orgulho quando me reconhece, que reconhece essa qualidade em mim e falo, oba, acho que eu peguei um caminho certo, pelo menos não desviei para nenhum atalho duvidou. Aí sim, muito duvidou. Você é uma... Quando nós produzimos, na abertura eu falei isso, a Casa de Bernardo da Alba, que coisa mais maravilhosa. Eles dirigindo. Eles dirigindo. Uma produção que nos orgulha muito. Toda hora a gente lembra, eu e a Selma, porque nesses 40 anos de profissão que nós temos, é uma coisa assim, essa produção da Casa de Bernardo da Alba com um elenco maravilhoso e você encabeçando esse livro. E a gente sempre fala, uma produção dá certo quando o protagonista absoluto ou o protagonista, a protagonista ou o protagonista lidera de uma maneira absolutamente tranquila. Trabalhar com você é um deleite, Valdez, porque você no seu ofício é tão brilhante e o seu humano é tão brilhante que faz tudo ficar fácil. Eu sempre digo assim, um teatro não é só o palco que comanda. Você tem que ter uma boa cochia também. Porque não adianta você entrar em cena e tendo brigado antes ou ter feito qualquer espalhafato. Acho que tem sempre que trabalhar em harmonia. Então, para mim, não dá certo de outra maneira, se não for com respeito também com os colegas, com tudo. É arte coletiva, insisto, o teatro é arte coletiva. Mesmo que você está fazendo um monólogo, ainda é coletiva. Você precisa dos técnicos, é de tudo. Até chegar à finalidade que é o contato com o público, você tem que construir as coisas, senão não dá. Para mim, não dá certo, não tem nenhum sentido. E, graças a Deus, eu acho que ao longo de... Não sei quantas peças. Então, algum dia você vai me ajudar a contar. A gente ajuda. Não sei. Matemática, aritmética, não sei. Mais uma, dois, não sei. Mas, enfim, ao longo da minha carreira, eu sempre tentei essas coisas, sabe? Desde a escolha da peça, daquilo que eu vou dizer, o compromisso que eu vou assistir, as pessoas que eu vou aglutinar, sabe? Eu tive sorte. Eu acho que eu não... Sempre rolou legal, sabe? Sempre... Você começa a ver, assim, as pessoas com quem eu trabalhei mais de uma vez. Falei, bom, é porque me amam, né? Sim. Amamos. Eu amo também. Nós amamos. Eu sou privilegiado, né? Porque eu, na ficção, fui seu filho, seu marido e seu amante. E, na vida, eu sou seu amigo. Mas não é você, não é eu. Eu sou você. E nessas... Todas as possibilidades, tem uma coisa que é igual para todos, esses que eu sou. Somos apaixonados por você. Eu sou por você, você sabe disso. porque, assim, eu tenho memórias, porque a gente já contracionou, eu lembro do perfume que você usava. Olha, que chique! É. Eu lembro daquele conjunto Chanel da Madame, né? Eu lembro do seu cabelo. Nossa, é uma memória tão viva. A gente falou muito aqui de música, de fundo musical, né? É. Eu tenho memórias de você. Você me excita muito. Vamos, tchau, gente. Mais? Não, é assim... Não, e a gente tem que usar esse programa, eu vou adorar isso, sim. É... Bom, ainda bem que a gente tem esse espaço para falar do seu talento. Independente das suas escolhas, que foram maravilhosas, tem o seu talento como atriz que é inconfundível, de uma força, de uma verdade. Se discute muito hoje a verdade cênica, né? Para que serve? Se precisa ou se não precisa? Mas você é um fenômeno. Eu sempre digo assim, a maneira como eu vejo a coisa. Sem vaidade, orgulho vão, não sei o quê, eu sei que eu tenho talento. porque é uma... Eu nasci com isso, não foi uma coisa adquirida. Então, Deus me deu esse talento. A talento de artista, a talento é a habilidade de você fazer com excelência uma determinada coisa. Isso vale para qualquer coisa, não só para a nossa profissão. Entendeu? Então, isso não é uma coisa que eu tenha que me orgulhar, assim, porque eu, só eu tenho... Não, eu nasci com isso. eu sei que eu tenho uma habilidade para representar papéis. Agora, o que eu vou fazer com esse talento, aí sim, é coisa minha. Então, se de repente eu vou fazer uma peça que, sei lá, que não é legal, não tem harmonia, a culpa é minha. Sabe? O talento Deus deu, falou, use bem. A escolha é sua, né? A escolha é minha. Eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu. Eu custei para harmonizar essa coisa que eu sempre achei assim, essa coisa de talento não me entrava muito na cabeça. Mas aí eu entendi assim, não, realmente, eu tenho essa condição, eu não vou negar, sabe? E tenho um orgulho porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo, porque o talento que me foi dado, eu posso usar e ainda sentir prazer, quer dizer, vou reclamar do quê? E recebe, né? Muitas vezes não tinha público, né, Elisa? A gente, assim, somos os reis da cadeira vazia. Por isso que eu não me conformo. Agora nós estamos fazendo Tio Vânia. É, Tio Vânia maravilhosa. Texto maravilhoso do Tcheco. E estamos lá no Sesc Santana, um teatro maravilhoso, um palco maravilhoso. Até me sei quantos lugares, bastante. lotando, 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 assim, de ter briga de foice na entrada, sabe? Por um ingresso. E aí a gente vai ter que sair. Porque pela organização, o Sesc, vamos dizer, é uma entidade que o Danilo, que Deus o tenha, organizou a coisa de tal maneira que o Sesc sempre nos ajudou. Na época da pandemia, a gente sobreviveu graças ao Sesc. Então, agora, até agora, ele continua patrocinando, o Mastro S, pouco, mas sempre bem dividido. Eu acho que está na hora de a gente reformular um pouco essa estrutura. Porque não tem cabimento, se você ensaia, dois meses, três meses, uma peça, e fica um mês, dois em cartaz. E no nosso caso, nós vamos sair com casa lotada. Aquilo que a gente sempre lutou, queremos público, queremos público, quando a gente consegue, tem que ir embora. pela estrutura do Sesc, que é ótima, não sei o quê, mas está na hora de mudar. De fazer uma incidencia, né? De ter um rodízio, por exemplo, nós estamos em Santana, vocês com o Hamlet estão lá na... Vila Mariana. Vila Mariana, que de repente trocassem as peças. E nós temos teatro da prefeitura, que precisam ser novamente cuidados, assim, a gente pode fazer uma boa temporada de atos maravilhosos que nós temos na... Na prefeitura. É, há muitas coisas para serem feitas por gente que entende teatro, sabe? Quer dizer, porque é como a construção de um teatro. Eles chamam um engenheiro, um arquiteto famoso, vão todos para lá e nenhum deles pisou num teatro. Então, constrói aquela... Não faz cuchia? Eu posso tomar um fato pedurista? Pode, conta, por favor. eu inaugurei... Nós inauguramos... O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, com a Márcia Bujanra dirigindo. Cidades Invisíveis, no Italo Calvino. Aí, antes de terminar a construção, chamaram... Nós estávamos já ensaiando, chamaram nós para ir lá ver o teatro. Faltavam os detalhes de acabamento. Eu cheguei assim. Aí tinha um palco e, assim, nessa altura, até o chão, era a primeira fila. Entendeu? Só que a primeira fila eu ficava tão encostado que eu... Aí eu tive... Você lembra o estilo que eu dei? Eu falei... Põe a mãe do arquiteto que fez isso aqui que ela vai ficar vendo a calcinha da atriz aqui na primeira fila. Não pode. Você não precisa... Você tem um limite. Mesmo que você perca uma fila ou duas de cadeira, mas você não pode por aqui. Você vai assistir a peça assim e você vê a calcinha da moça que você não vai ver mais nada. E eu comecei a gritar. Falei... Esse pessoal que não é teatro. Não conhece. Não sabe fazer. Tem que chamar o operário do teatro para saber construir um palco. Eu não sei o que. A Márcia, assim, falou, Dereza, esse é o arquiteto. Era eu. Mas ele mandou a mãe lá. Eu falei assim, olha, mas você entende, né? Então, pois é. Não, mas eles reformularam. Eles reformularam. Mas reformularam. Porque não dava pra... Primeiro que sentava lá atrás não chegava nada. E na primeira fila você basicava assim. Mas ninguém sentou ali pra ver. Mas isso é bom. Você é porque, Rodelio, porque você com a sua personalidade e com a sua importância fez com que eles reformulassem. Porque agora está um teatro bem bacana o CCDB. O CCDB. Eu já fiz isso. A gente trabalha com o Paulo. Trabalhamos muito tempo. Ele já fechou o teatro e a gente ficava sem medo. Isso que desespera. Fechava, quando voltava, voltava melhor. Nós precisamos dessas vozes também falando por isso. Desse entendimento. Pronto, acabou. E precisamos, precisamos. O teatro está aberto, né? Porque a pessoa só ouve dizer vai fechar, não sei o que. Virou uma igreja. Virou não sei o que. Os bons espaços, às vezes, estão se transformando não para melhor, né? É. Valdeires, como é estar no palco de um teatro fazendo um clássico do Anton Tchekhov aos 80 anos. 83, para ser exata. Olha, é o seguinte. Eu achei que não ia conseguir mais pisar no palco, Elisa. Eu fiquei um tempo assim. Comecei a continuar. Não parei de trabalhar. Fiquei fazendo coisas na televisão. não sei o que. Cinema. E eu falei assim, mas palco? Porque você tem que decorar. É uma dificuldade, né? Por exemplo, eu decorava texto de televisão na ponte aérea. Eu entrava no avião, pegava o texto, calé a margem, lia duas, três vezes e pronto. Agora, não é bem assim, né? Quer dizer, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. E aí, eu falei, tudo bem, acabou. Não faço mais teatro. Tudo bem, né? A gente também ia chorar muito. Mas aí, o santo Eduardo Tolentino, que é meu amigo há anos, e aí a gente conversava muito. E uma tradição do teatro mundial, nas grandes companhias, não é, eu comedi francês, uma grande atriz fez uma carreira lá, não sei o que, ficou velhinha. Não vão despedir a moça? Não, põe ela para fazer pequenos papéis. Entendeu? Então, na Europa, é comum você ver uma companhia com uma grande atriz, que já tem um currículo maravilhoso, que não sei o que, fazendo uma cena só. Entendeu? Quer dizer, manter viva aquela coisa. E eu conversei muito com o Eduardo sobre isso. Falei, o negócio meu é fazer pequenos papéis. Sabe? Que isso eu consigo. Eu sei a minha limitação. E sei até onde eu posso ir. Quer dizer, não sabia, agora que eu sei. Aí, ele falou, ah, mas vamos pensar, não sei o que, e ele conhece todo o teatro do mundo, todas as peças do mundo, tudo. E sabe também da minha paixão pelo Tchekov. Porque, como eu sou meio maluca, eu falo que vou casar com o Tchekov. Entende? Aí todo mundo riu, ah, louca, não sei o que. Louca por quê? Que negócio é esse de tempo, espaço? Isso não existe. Tempo eu crio. Eu caso com o Tchekov quando eu quiser. Eu fiz todas as grandes peças, várias vezes até. Mas, enfim, aí o Eduardo veio com isso. Ele já tinha entrado com o pedido de patrocínio, sei lá, para o Tchuvânia, que ele queria montar, e aí parece que surgiu a oportunidade, não sei o que, juntou com a minha vontade. E ele falou assim, topa fazer a criada, a babá, não sei o que. E eu falei, vou correndo. E fui, entendeu? E aí eu vi que ainda acho que dá para durar mais um pouquinho. Dá para fazer várias peças. Ah, sim, entendeu? Quer dizer, o que eu sempre falo, não dá mais para fazer ecuba como eu fiz. Então, digamos, eu não tenho mais fôlego, sabe? Eu não tenho a energia necessária para fazer uma heroína grega, ou qualquer como eu fazia. Eu adoro a fala grega, sabe? Tem a ver comigo. Mas acho que acabou. De repente aparece lá alguma coisinha. Não vou correndo. Elas envelheciam também. Não é? Não. Então, mas eu fiquei muito feliz. Eu dei conta, sabe? Porque eu fui para o ensaio, e falei, caramba, tudo gente jovem, uma véia chega aqui, vai errar tudo. Não errei. A cabeça funcionou, até melhora, sabe como é? E acho que posso continuar mais um pouquinho. Sempre assim, considerando as minhas limitações. Aí você fica fazendo um pequeno papel, um pequeno esforço, mas a criatividade não para, entendeu? Você vai aumentando o negócio. eu estou de uma felicidade por ter descoberto isso, por conhecer realmente o meu... E eu sou vagabunda. Eu não faço exercício, não faço ginástica, não faço nada. É uma preguiça, você sabe, não é bem? Eu te imitava, lembra? O monólogo que eu fazia, que eu entrava, eu fazia assim, era o Elias fazendo ginástica. É dele é bom, nem precisa. Então, eu sei que assim, meio esculhambada como eu estou, ainda dá para aguentar. Imagina se eu fizer alguma coisa. Eu sempre falava para a minha avó, todo mundo, mas vai, for no audiólogo, não sei o quê. Falei, gente, eu fumava, feito uma louca, faz quase 10 anos que eu parei. Mas aí eu falava assim, eu não posso parar, porque de fumar, não posso cuidar da voz, eu vou humilhar demais os outros que não tem a voz que eu tenho. Deus castigou, agora eu estou com uma louca. Não, vamos dizer, olha, não, a gente, a sua avó, a sua avó, a sua atuação. Mas ele ia dar certo, entendeu? A gente querendo, mas eu não fiz desfuso, eu só fiz lá, porque o trato com o Eduardo também era isso. Olha, eu vou, se de repente não der conta, a gente para, eu saio. Mas eu queria mais. Você sabe que a minha carreira é portada na sua, então eu já estou me garantindo, até os 83, eu sou valdeirense. É mesmo, mas olha, dá certo. Está vendo? Gente, eu fico aqui, eu estou aqui olhando vocês, eu fico imaginando, eu não juro, assim, o privilégio do espectador de São Paulo que esteja em São Paulo, né? Vai no Jéssica Santana, assiste Valdireira de Barros com um elenco maravilhoso de Ivânia. Vai no Jéssica Vela Mariana, assiste o primeiro Hamlet. É, e se você assistiu o primeiro Hamlet e falar assim, nossa, a Valdeirense está ótima, está tudo certo. Né? É isso que importa. O importante é a Valdeirense estar ótima. Não, mas é muito bom isso. Vocês trabalharam muito juntos, né? Não, nem tanto. Não, mas, não lembro, até me não contei, não sei. a gente fez, quatro, acho. Quatro vezes? A gente fez o Lago 21, a Gaivota, que fez o programa na Globo, que eu fui seu marido. E com a estreia, aquele dia você tinha estreia, não era? Você saiu de lá correndo. Não, eu que dei um escândalo. Falei, estreia aí, você fica segurando, fazendo a gravação, não sei o que. e acho que só. Não, e se dirigiu, não, eu fiz o Banco do Brasil. Ah, é, fiz o Banco do Brasil, as Cidades Invisíveis. E depois, na pandemia, a gente fez o solo dela lá, das palavras. Pois é, ele me dirigiu. Ele organizou e dirigiu. Dirigiu na Begava Alba. É, não, sim. Ah, então não contou. Não, não sei. Tem bastante. E fora tudo, tudo que eu faço, é só uma imitação. Ele me imita, gente. Você vai imitar não, né? Não. Não tem coisa na parte dela, Ele não imita para eu ver, eu quero ver. Vai, Elias. Não. Ele está quase querendo, você viu, ele está quase querendo. Vai, porque todo mundo fala da tua imitação, entendeu? Todo mundo, é. Na pretensa, né, imitação. É, na pretensa, né? Não, mas é. Mas que luxo, Valdeires? É. Porque eu acho que essa consciência que a maturidade traz, né, é tão, eu sei que é meio lugar comum falar isso, né? Ah, o velho, não tem experiência, mas tem uma coisa, que a gente, o corpo tem uma memória do palco também, né? Impressionante isso, né? sim. Eu acho que, inclusive, a gente consegue formular melhor o pensamento, sabe? Você tem alguma, argumento melhor para dizer, e quando eu afirmo assim, para mim, isso significa isso, significa que é para mim mesmo, entendeu? Se eu vou levantar a bandeira, tem que partir desse. Eu acho que, e sabendo que eu acho, não é a verdade absoluta, é aquilo que eu acho particularmente, meu, quer dizer, minha singularidade, e não assim, agora vou afirmar a grande verdade do mundo, você chega na velhice sabendo que não existe verdade de nada, sabe? Cênica, nem cênica, aí entra lá, decora e faz, não é? Eu acho mais simples do que eu. a gente complica muito a vida, acho que complica muito demais, sabe? O teatro te ajudou a organizar esse pensamento? Sim, organiza até hoje. O primeiro é porque você obriga, não obrigar, você quer ler os grandes autores, os grandes autores te dão pensamentos, fazem você elaborar o teu pensamento, você formular melhor as suas ideias, enfim, ler é sempre bom, e os grandes autores melhor ainda. Então, quando você chega de uma certa idade, você já percorreu uma gama muito grande de pensadores, não é? Então, acho que a frase do Nelson Rodrigues é válida, muito válida, jovens, envelheçam, eu acho isso fantástico. E eu me sinto, desde antes dos oitentos já tinha acontecido isso, eu passei a não dar importância às coisas, sabe? Acontece, assim, uma coisa que aconteça ruim, que me deixa triste, eu choro, 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 um dia inteiro chorando, chorando, agora, opa, acabou, entendeu? Chega, não vou carregar isso para o resto da vida, para o resto, a pouca vida que me resta, eu quero aproveitar e ser feliz, que chega de sofrer. Então, eu acho assim, se dá consciência das besteiras da vida, sabe? É tudo uma tolice, o bom é que depois, como dizer meu pai, do lado de lá, filhinha, é que é melhor. Estou esperando para ir para o lado de lá. Valderes, com tantos autores na sua trajetória, você foi casada com o Plínio Marcos, o seu filho, o Léo Lama, também é um grande dramaturgo. Um grande dramaturgo. Você acha que o teatro carece de dramaturgia? Sim. Sim, acho que sim. Acho que tem uma... Acho que é um vazio mesmo, porque eu fico pensando às vezes sobre isso. A época em que a gente está vivendo agora, acho tão confusa, e tantas coisas acontecendo que a gente não consegue entender, assimilar, explicar, tanta maldade distribuída no mundo inteiro, que acho que está faltando o escriba, sabe? Aquele que vai escrever, como o Tchekhov escreveu o tio Wanner, que defende a ecologia, a destruição das florestas, no final do século XIX, em 1870, entendeu? Então, acho que não temos ainda o grande... o repórter. Você fala o título de uma peça do Plínio, um repórter de um tempo mau. Então, você não tem o repórter que realmente vai explicar, sabe? ou mostrar a realidade de uma maneira artística. O que pensamos sobre, Pois é. O que possibilite um pensamento, sabe? Você fazer uma... contar, descrever ou escrever a respeito dessa época de uma maneira que leve as pessoas a pensarem, está faltando pensamento, sabe? que não é emoção, pelo amor de Deus. Emoção é uma palavra que está começando a me dar nojo um pouco. Ai, tudo é emoção, ela vem, emoção. Pensar é melhor. Eu li uma matéria hoje, essa questão da palavra, você não tem mais com quem trocar. Sim. Os símbolos são mais importantes, a pessoa não tem o tempo de elaborar o raciocínio, formalizar o pensamento. Exato. Talvez a gente precise ainda no teatro alguém para registrar isso. exatamente. e você falou uma coisa do tempo também, por exemplo, na nossa peça lá, o Silvânia, o Eduardo tem um acerto que eu achava perigoso e ele foi assim, radical, sabe? No tempo, você chama o tempo de Tchekov. As coisas acontecem, elas têm um tempo para acontecer e atualmente tudo rápido, sabe? não dá tempo de ter uma imagem em cima da onda, em cima da outra, e você não pensa mais. Então, as coisas acontecem devagar, muitas coisas, tem um tempo de elaboração, até chegar realmente, finalizar e ter uma conclusão para você poder entender. Esse tempo, esse compasso, a gente perdeu, sabe? E com isso, você perdeu realmente a capacidade de raciocínio. Porque não tem escuta hoje. não tem escuta. Mas você sabe que, por isso que eu digo, quando tem essas montagens, o próprio primeiro Hamlet, eu acho, e principalmente, porque eu sou também apaixonada pelo Tchekov, a plateia, a plateia fica completamente capturada por aquela história, daqueles pensamentos tão atuais. O Tchekov fala de ecologia, de meio ambiente, como se tivesse escrito agora, o desmatamento, a condição da mulher, a misoginia, a posição, a fragilidade, muito atual. Então, que bom trazer isso, que eu acho que só os clássicos conseguem também fazer isso. Porque o clássico projeta para o futuro de alguma maneira, absurdamente genial, e que você acha que parece para estar ontem. Eu gosto, uma dessas razões de eu amar o Tchekov, é que a crítica dele, nunca você tem o vilão, sabe, aquele do mal total. Não é maniqueísta, né? Não. Ele sempre escreve, mesmo os contos curtos que ele escreveu, antes de escrever para o teatro, ele tinha esses contos, escrevia esses contos curtos, mas ele sempre descreve os personagens tão humanos que é uma coisa assim, olha a bobagem que ele fez, tadinho, olha como ele é. Sabe, esse professor que vive nas costas dos outros, Antônio Gabó, ela falou assim, olha, olha que ridículo, a vaidade dele, olha como é ridículo. É isso mesmo. Sempre tem essa coisa assim, um sorriso, sabe, olha como o ser humano é imbecil. Somos todos, sabe, idiotas, olha que bobagem. Ele se ri, sabe, tem um amor pelo ser humano, ele era médico também, enfim disso, então ele também tinha uma visão científica em relação à humanidade em geral. É por isso que o personagem do médico tem essa, tem essa, esse viés, né, na peça. E tudo muito bem interpretado, né, o Zé Carlos Machado fazendo professor, é, 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 vai até domingo agora, a gente, pior que a gente está aqui com a Valdeires, com essa, com essa mulher deslumbrante, esse ser humano deslumbrante, essa atriz maravilhosa aqui, é verdade, né, Valdeires, muito nos vaidece você estar aqui no programa, e o tio Vânia vai só até domingo agora, dia 16. Corre, aproveita. mas tem que voltar, essa peça, é um tipo de peça que tem que ficar em cartaz, assim, sabe, porque é bom para todo mundo, principalmente para o espectador, né, assim, é uma, realmente ver você no palco, maravilhosa também, eles falam assim, mas eles ficam falando tanto que as pessoas, não, na verdade não são nem todos, nem todas, mas a Valdeires é realmente uma pessoa, uma figura que muito nos, nos alegra, tomar, muitas peças você vai fazer ainda, o Tolentino está aí, outros produtores estão aí, claro, porque ele já tem algumas separadas, já tem? Que bom, Eduardo, né, Eduardo sempre foi muito carinhoso, muito, com a Valdeires, e com todo mundo, né, o Tolentino realmente tinha um grupo tapa, ele fez um dos espetáculos que eu mais gostei de fazer, que é As Portas da Noite, que eu, conversando muito, ele sabia a minha ligação com a língua francesa, com a poesia, de um modo geral, e com a França mesmo, então ele fez um espetáculo assim que combinava as canções, os poemas do Poetver, já, todo o período do pós-guerra, e a maior parte das poesias do Poetver foram musicadas, Yves Monton cantava, enfim, era um sucesso, exatamente daquele período, que tem uma leva de poetas da época, então eu fazia um espetáculo, cantava em francês as canções de sucesso do Poetver, e dizia em português os poemas dele, e tinha todo um, e o circo, e o público sentava no palco, como se fosse um cabaré, porque na época do Poetver tinha as caves francesas, e tinha geralmente barrisas grandes, que eram as mesinhas, então a gente fez a mesma coisa, dava um queijinho, um pouquinho de vinho, não sei o quê, e eu circulava por entre o público, sentado nessas barris, e cantando, e aí a plateia, a cortina ficava fechada, a plateia ficava no palco comigo, em determinado momento, a cortina abria, e aí o público percebia que estava no palco, entendeu? O dia que eu fiz no municipal, quando abriram as cortinas, as arandelas acesas, e você chorava, e o público, isso foi, eu falo para ele brincando, é um presente de amor que ele me deu, entendeu? E eu fiz uma coisa que tinha muito a ver culturalmente com as minhas referências, minhas origens, aquilo que eu gosto e tudo, então, quem sabe, né? Sujou alguma coisa assim. Não, não é isso, não é isso. Botava, se botar você sentadinha numa cadeira... É, logo, logo já dou, não vou... Não devem estar acoteando muito, não. Bom, eu tenho que chegar aos 83, então você colabora comigo, hein? É, que vão falar, e a Valdereza? Cadê a Valdereza? É, mas é isso, hein? Ah, Valdereza, você realmente é necessária no sentido, como você disse, não só do seu talento, mas das escolhas que você fez com ele, e acho que a sua trajetória realmente é um ganho para todos nós, que tudo o que você percorreu nesse seu currículo aí contribuiu muito para uma geração, para muita gente jovem, despertou essa paixão pelo teatro com você, mesmo no Tapa, esses anos todos que você, quando já trabalhou com eles, voltando agora, depois de tanto tempo, você marcou a geração, né? Do próprio grupo Tapa, com o seu trabalho. Então, você é um luxo e você está aqui com nós, neste momento, Valdereza, eu só posso dizer que eu te amo. Eu também te amo. Não, eu amo todo mundo. Não, mas eu te amo também. Não, a gente ama todo mundo e a gente tem que... Particularmente algumas pessoas. É, e Valdereza, a gente tem que falar isso, porque, assim, a gente tem que reverenciar o que as pessoas nos deram. Sabe? Verdade. Então, você me deu uma alegria cênica, que você me deu tanta coisa legal que poder estar aqui, neste momento, dizendo que... Eita! Que isso foi tudo. Valdereza de Barros e Elias Andreato. É um luxo, são... É um luxo estar com essas coisas aqui. Tchau. Também. Obrigado, viu? Tchau. 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 Tchau.